Música Olá, começa agora mais um Informativo Unifenas. Estudantes contam sobre experiência no projeto Rondon. Alunos de medicina se preparam para testes de progresso. O presidente da Sociedade Mineira de Neurologia participa do nono simpósio da Liga de Neurologia e Neurocirurgia do Campos de Alfenas. Música Projetos pré-selecionados ao Prêmio Assista Chateaubriand e Responsabilidade Social são apresentados. O Informativo Unifenas está no ar. Música Alunos da área de saúde da Unifenas Campos de Belo Horizonte participaram no início do segundo semestre do projeto Rondon. Eles foram para a cidade de Augusto Correia, no Pará. Nós fomos conversar com dois desses alunos para saber como foi essa experiência. Música Neoma foi uma das selecionadas para integrar a equipe da Unifenas rumo ao Pará no projeto Rondon. A oportunidade deixou boas lembranças na vida da acadêmica de medicina. Valeu muito a pena. A gente tinha uma expectativa muito grande com o projeto em realizar as atividades, as oficinas, mas a gente não imaginava a grandeza que seria de tudo que a gente viveu lá. Junto com o grupo, Neoma participou de várias atividades para atender a população. Tipagem sanguínea, aferição da pressão arterial foram alguns dos atendimentos prestados. Segundo ela, houve uma troca de conhecimento entre os rondonistas e a comunidade. O que enriqueceu ainda mais o trabalho. A gente estava ali para trocar saberes e foi o que realmente aconteceu. A gente levou esse universo da universidade, o que a gente aprende em sala de aula, para a prática. E chegamos lá e encontramos uma realidade diferente do que a gente esperava. E a gente aprendeu muito com isso, com as pessoas, contribuíram muito para o nosso crescimento. Participar do projeto também foi gratificante para a Saulo. Dos estudantes da Unifenas, ele foi o escolhido para trabalhar no barco da Marinha. Uma rotina de trabalho intensa, mas compensadora. É muito gratificante para a gente e é uma troca muito grande. Eles ficam muito agradecidos e a gente consegue também praticar o que a gente aprende aqui. O projeto Rondon mostrou a estes rondonistas o quanto são capazes de ajudar. Voltar a Augusto Corrêa já faz parte dos planos. Está faltando médicos para lá e já é uma coisa que eu já queria praticar antes e agora ainda mais conhecendo o lugar. A gente voltou pessoas totalmente diferentes, mais humanas, mais atentas ao outro, à realidade brasileira. E ao nosso dever como cidadão, como seres humanos, de contribuir com o outro. Na segunda quinzena de agosto, dentro da programação do Fórum de Responsabilidade Social, que ocorre em outubro, houve no campo de Alfenas lançamento de livro, palestra e apresentação dos projetos pré-selecionados que concorrem ao Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social. Um público seleto, que faz a diferença no sul e sudoeste de Minas, que representa 31 projetos pré-selecionados para o Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social. Essas pessoas estiveram na Unifenas para representarem suas iniciativas. O que as motiva a concorrer à premiação é divulgar e, se possível, estimular outras ações sociais. É um trabalho de formiguinha. Eu faço a minha parte, você faz a sua, o outro faz a sua. Então, mãos unir, mãos dadas, a gente chega longe. Dos projetos pré-selecionados, uma comissão formada por profissionais da Universidade, TV Alterosa, Sebrae e outras instituições irão escolher 20. E esses 20 projetos, no dia 1º de outubro, vão concorrer ao Troféu Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social. As apresentações integram a programação do 10º Fórum de Responsabilidade Social, que ocorrerá na Universidade na mesma data da premiação. Como parte desta programação, também ocorreram na Unifenas uma palestra sobre gestão de projetos sociais, com Diogo Junqueira, consultor contratado do Sebrae, e o lançamento do livro Direito, Inclusão e Responsabilidade Social. A obra, organizada por Mara D'Arcante, pós-doutora em Direito do Trabalho, e publicada pela editora LTR, tem como um de seus co-autores o professor Alisson da Silva Leal, egresso e professor do curso de Direito da Unifenas. A responsabilidade social é um tema muito presente hoje. Acho que os empresários, quando eles vertem o seu olhar para essa questão da responsabilidade social, os frutos são imensuráveis. Diogo Junqueira define a importância da responsabilidade social. Em poucas palavras, é um país melhor. Estudantes de medicina da Unifenas BH, do oitavo e décimo segundo período, realizaram ações voltadas para a saúde da mulher em um centro de saúde. O egresso Carlos Henrique da Cunha, formado em fisioterapia na Unifenas, Campos de Divinópolis, se destaca na profissão. Ele é um dos fisioterapeutas que integram uma equipe de reabilitação cardiopulmonar em um dos maiores hospitais de Minas Gerais. Acadêmicos do primeiro período de Direito da Unifenas BH puderam conhecer a rotina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eles acompanharam o trabalho de deputados estaduais no plenário. A iniciativa faz parte da disciplina de ciência política. Os estudantes de medicina de Alfenas e Belo Horizonte se preparam para o teste de progresso. Samina Reis tem mais informações. O teste de progresso é aplicado com o intuito de avaliar o desempenho dos alunos de medicina, além de observar pontos positivos e melhorar fragilidades com relação à metodologia. Sobre o assunto, eu converso com a professora Maria Cecília Souto de Oliveira. Maria Cecília, quem pode participar? Todos os alunos do curso de medicina, do primeiro ao décimo segundo período, podem e devem participar do teste. E não é necessária uma inscrição prévia. Basta apenas comparecer no local da prova no dia marcado, que é o dia 10 de setembro, às 8 horas. A prova contém questões abertas e fechadas. Como que é isso? Serão 120 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas de resposta e a quinta sendo não sei a opção. E como o aluno vai poder conferir o resultado? O resultado da prova, o gabarito comentado, é liberado no mesmo dia da prova, no dia 10 pela tarde. Então o aluno pode ver a sua nota e as respostas com o gabarito. E o resultado individual, já com a estatística, será liberado em torno de 15 a 30 dias depois. O aluno verá sua nota global e a nota da média, para ver onde ele se localiza na média do período dele. Ok, obrigada professora. A prova será realizada no dia 10 de setembro, de 8 ao meio-dia, no campus de Belo Horizonte e de Alfenas. A Liga de Medicina do Esporte da Unifenas promoveu o seu segundo simpósio. Voltado para os alunos dos cursos de Medicina e Educação Física, o evento marcou a retomada das atividades da Liga. Os assuntos expostos foram relacionados às lesões mais comuns em uma prática esportiva e o esporte na vida de pacientes com doenças cardiovasculares. Com a reativação, a Liga pretende desenvolver projetos que beneficiem a formação de seus membros e contribuam com a sociedade. O campus de Alfenas foi palco de um encontro técnico de piscicultura. A doutora Elisabeth Lemonino, pesquisadora da IPAMIG, proferiu uma palestra sobre o ordenamento e monitoramento de áreas acrícolas do Reservatório de Furnas. A pesquisadora destacou que para garantir o desenvolvimento ambiental, social e economicamente sustentável da piscicultura no reservatório, é necessário estabelecer um programa de monitoramento e ordenamento das pisciculturas na região. Profissionais da área, produtores, alunos e professores da Unifenas participaram do encontro. Alunos do programa Jovem Aprendiz, promovido pelo SENAC e que conta com o apoio da Unifenas, apresentaram trabalhos sobre sustentabilidade na Praça Getúlio Vargas de Alfenas. Os trabalhos enfocaram o aproveitamento da água da chuva, a energia solar e uma prática de sustentabilidade com a manutenção do plantio de árvores à margem do Córrego Pedra Branca. Esta foi a terceira amostra do programa Jovem Aprendiz, que este ano teve como tema Visão 2050, programa Jovem Aprendiz revelando talentos para o futuro corporativo sustentável. Em solenidade presidida pela professora Maria do Rosário Araújo Velano, reitora da Unifenas, formandos do curso de enfermagem receberam o seu certificado de conclusão de curso. A colação de grau ocorreu em agosto, no Alfenas Tênis Clube. Dos cerca de 70 formandos, 10 participaram da sessão solene do Conselho Universitário. A turma recebeu o nome de professora Flávia Ribeiro Martins Macedo e foram convidadas, como para a ninfa, a professora Márcia Oliveira de Carvalho Romão, que é coordenadora do curso, e a professora Andréia Magela da Silva Duarte Esteve, patrona das formandas, que também homenagearam outros professores e colaboradores da Unifenas. A Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Unifenas, Campos de Alfenas, promoveu o nono simpósio. A palestra de abertura contou com a presença do doutor Carlos Batista Alves de Souza Filho, presidente da Sociedade Mineira de Neurologia. Dezenas de alunos de medicina participaram da palestra de abertura realizada no Salão de Eventos 1 da Universidade. Doutor Carlos Batista abordou questões relacionadas ao AVC. Em entrevista, o presidente da Sociedade Mineira de Neurologia elogiou a iniciativa dos membros da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Unifenas em promoverem o evento e destacou a sua necessidade na formação dos acadêmicos. Eu acho que esse tipo de encontro das ligas, as próprias ligas nelas mesmas e os encontros que elas promovem, essenciais para divulgar, para alertar sobre problemas extremamente importantes da prática clínica do dia a dia. Assim como o AVC, questões como a epilepsia, a cefaleia, entre outros, foram abordadas nos três dias do simpósio. Além dos temas expostos, para os estudantes a relação com os palestrantes, em sua maioria médicos do Hospital Universitário Alzira Velano, também é relevante. É importante para a gente ter mais contato com os professores que a gente tem só no hospital, então eles ficam mais próximos da gente aqui. Conhecer pessoas também como presidente da Sociedade Mineira, que para a gente é um estímulo maior estudar. No Fala Aluno, a acadêmica do campus de Campo Belo destaca o curso de Serviço Social. Oi, meu nome é Gabriela Cristina Pinto. Eu sou estudante do sétimo período de Serviço Social da Unifenas, no campus de Campo Belo. Eu optei por fazer Serviço Social por já estar envolvida com a causa, também por gostar muito da área de Direito. E o Serviço Social trabalha na perspectiva da garantia de direitos. Optei pela faculdade por ela já ter um renome, uma história bem conceituada. O curso atende as minhas expectativas, é um curso bem amplo, a gente trabalha várias disciplinas, inclusive disciplinas que contêm no Direito também. Eu me vejo atuando na perspectiva de garantia de direito mesmo, seja no âmbito da Prefeitura, seja no âmbito federal ou estadual. Desde que eu possa estar ofertando garantia de direitos, eu me vejo atuando dessa forma. O Serviço Social, para mim, é como se fosse a minha vida, porque eu gosto muito da área de atuação, gosto muito também de estar envolvida com crianças, com adolescentes, que na maioria das vezes são de vulnerabilidade, estão em contexto de vulnerabilidade social. O Informativo Unifenas termina aqui. Nos encontramos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus